Vamos ter que obter a área setor por setor. Capturem os objetivos e expulsem os russos. Toma uma granada! Soldado ferido! Colabore! 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 Pegu at the blocker! After grade. Colabore! Bolou a dedo! round cut! facing theatre... Muito bom! Tô recarregando! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto